E aí, tranquilo? Meu nome é Oziel e hoje a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, ó. iPhone usado, vale a pena ou não vale a pena comprar? Quais são seus pós e contras? Bom, pra quem não me conhece direito ou pra quem não sabe, eu trabalho com compra-venda e faço também manutenção de iPhones aqui na minha cidade. Eu moro em Limeira, São Paulo. A motivação de eu estar fazendo esse vídeo não é por questão de querer vender nem nada, até porque nesse vídeo eu não vou estar vendendo nenhum produto meu. Então, que fique bem claro, eu não estou aqui como vendedor e sim como consumidor, porém eu vou tentar abranger nesse vídeo o máximo de conteúdo possível com base nas experiências que tenho e que eu já tive nesse ramo que eu trabalho, beleza? Então, que fique bem claro, eu não estou aqui como vendedor. Então, vamos lá. Primeiro eu vou estar citando um pouco aqui os pós e o primeiro item que eu venho a listar aqui pra vocês é o preço, o custo-benefício. Eu estou aqui em mãos com uma nota, deixa eu só dobrar ela aqui um pouco. Então, vou estar mostrando pra vocês aqui a nota. É uma nota de um iPhone 6S. Como vocês podem ver aqui, o aparelho foi comprado dia 14 de 6 de 2017. A Z934 no valor de R$3.000. Um iPhone 6S no valor de R$3.000. Hoje eu consigo vender ele, você vai encontrar ele, um 6S, não só meu, mas do pessoal que revende, o pessoal que vende aí. Você vai encontrar um desse por volta de R$1.500, por aí. Então, o primeiro pós aí é o custo-benefício de você estar comprando um iPhone usado. Próximo item que deve ser citado aqui também, nesse mesmo rumo, questão relacionada a dinheiro, é porque você não acaba perdendo tanto dinheiro. Vamos supor que você tenha comprado esse iPhone 6S por R$3.000 na loja e agora você quer vender ele. A partir do momento que você tira o aparelho da loja, ele já não vale o que você pagou. Então, realmente, é algo que você, só de você estar, não precisa nem abrir ele, não precisa nem tirar da caixa. Só de você tirar da loja, você já perdeu dinheiro, você já perdeu um pouco a partir do momento que você tira ele da loja. Comparado a você comprar um usado, você comprando hoje um 6S, por exemplo, por R$1.500, daqui dois anos, no máximo que você perder dois anos usando ele, você vai perder aí uns R$200, R$300 chutando alto. Continuando, o último item do pós aqui é a questão de oportunidade. Um conselho que eu dou para quem quer comprar um usado, não tente trocar, você vai perder seu tempo, pouca gente realmente se interessa por troca. Se você está com o celular, vende ele, pega o dinheiro na mão e segura o dinheiro. Não vai na emoção, nem que você fique um tempinho sem celular, segura um pouco o dinheiro, porque vira e mexe aparece oportunidade que você não pode perder. Esses dias eu estava vendo um iPhone 6 por R$600, um iPhone 6. A moça, eu até cheguei a conversar com ela, eu comprei e já revendi também. A moça vendeu para pagar o aluguel. São oportunidades que no momento que você está com o dinheiro, você consegue reter essa oportunidade, você consegue agarrar essa oportunidade, entendeu? Então, esse é o último item aí para a gente fechar os nossos pós. Falando um pouco agora do contra, o primeiro item que eu quero citar para vocês é a questão de algo que realmente não tem jeito. Se você for comprar um usado, ou você vai ter muita paciência para procurar um zero, ou então, você não vai conseguir achar e você vai acabar com pelo menos tem algum detalhe, já que isso é normal. Então, o primeiro contra é relacionado à carcaça do aparelho. Eu tenho outro aparelho desse mesmo modelo, um iPhone 6S. Ele está, você pode ver que ele está com algumas marquinhas. Ele está com algumas marquinhas nas laterais, enquanto esse aqui já está em perfeito estado praticamente. Especificamente, ó. Tá vendo? Mas isso é questão de muita sorte para você achar um desse, porque na maioria dos casos você vai achar um desse aqui. Então, vamos mencionar e já encontra o estado da carcaça do aparelho. Realmente, infelizmente, a maioria dos casos que você for comprar, você vai pegar um aparelho com a carcaça um pouco danificada. Nem que seja um pouquinho, mas sim, você não vai encontrar um celular totalmente perfeito. A solução para esse problema é algo muito simples. Muita gente até não gosta. Esses tendem a optar por ter mais paciência e achar um que esteja zero ou comprar direto na loja. Mas uma solução bem simples para isso é o uso de capinha. Você jogou uma capinha nele, ele fica zero. Então, não é algo tão grave assim para se preocupar. Mais um item para a gente conversar aqui sobre o contra. Vamos falar agora um pouco sobre a bateria. Todo mundo já está cansado de saber. Ou se você não sabe, você vai passar a saber a partir de agora. Se você está procurando um iPhone para comprar, você tem que entender que o fraco dele, realmente, o fraco dos iPhones é a bateria. Ou seja, algo que você realmente deve se preocupar, que eu estou mencionando aqui nos contras, é quanto à bateria do celular. Antes de comprar, pergunta, tira dúvida, quanto tempo dura. Nessa atualização, saiu algo que ajuda bastante a gente, principalmente para quem trabalha com isso. Abriram o menu agora referente à bateria. Então, para você que está interessado em comprar, a partir do iPhone 6, se você entrar no menu e lá onde fica a bateria, tem como você ver a saúde da bateria. Então, é muito recomendável você fazer isso antes de realizar a compra. E para terminar o vídeo, eu vou citar aqui o último, mas não o menos importante, o último contra, que você deve levar em consideração na hora de comprar um aparelho usado, um iPhone usado. Infelizmente, não tem como você comprar um iPhone sem correr um risco. Não um iPhone, mas qualquer outro tipo de coisa usada, entendeu? Você não tem como comprar algo usado sem correr o risco de não ser realmente aquilo lá, ou não ser... ou não atender suas expectativas. Por quê? Porque, como você mesmo sabe, ele é um aparelho usado. Não tem como a pessoa te dar uma garantia, certo? Não tem como a pessoa cobrir o aparelho por conta dele ser usado. Então, o que é recomendável? Compre de quem você conheça. Compre de alguém que você... que trabalha com isso. De alguém que você sabe que cuidou. Compre de um parente que você confie. Compre de pessoas que você sabe, que você conhece, entendeu? Para você não acabar errando o pé e perdendo dinheiro. Então, mais um por contra, é o risco que você corre ao comprar um aparelho usado. Antes de você comprar um aparelho usado, tenha isso em mente. De quem você está comprando. Quem é a pessoa que você está comprando. É confiável? Vai valer a pena? Você não vai ter dor de cabeça? Você conhece essa pessoa? Você sabe se aquele celular já passou por alguma revisão? Você pode também perguntar para aquela pessoa, ó. Tem como eu levar num técnico? Para ele estar fazendo essa revisão para mim? Para eu não ter nenhum problema futuro? Porque isso é algo que pode sim acontecer. Querendo ou não, você vai correr esse risco. Então, é algo que você pode estar minimizando, comprando de quem você conhece. Ou fazendo essa revisão, beleza? Enfim, vale a pena ou não vale a pena comprar um iPhone usado? Na minha opinião, vale. E eu não falo isso porque eu trabalho com venda de iPhone usado. Eu falo isso porque o meu iPhone é usado. E eu nunca tive problemas com ele. Mas lógico, você tem que saber comprar. Você tem que saber de quem você está comprando. Você tem que minimizar ao máximo os riscos que você corre na hora de comprar um iPhone usado. Então, antes de comprar, avalie o celular. Peça para o vendedor deixar você levar numa assistência para estar fazendo uma revisão. Enfim, vale a pena sim comprar um aparelho usado. Porém, não deixe o risco ser maior do que a chance de dar certo. Minimiza os riscos e então compre o seu aparelho usado. Que você não vai ter problema. Certifique-se de que o aparelho é bom. De que a procedência é boa. De que a pessoa que você está comprando é confiável. E então, aí sim, você pode estar realizando a compra. Que a chance dela dar certo de ser bem para você é maior. Afinal, a gente tem que se cuidar. É o seu dinheiro. Beleza? Então, vamos prestar atenção na hora de comprar. E é isso. Eu agradeço de coração que você tenha assistido até aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, deixa seu like. Se você tem alguma opinião, deixa aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativa o sino aí para você receber todas as notificações quando sair vídeo novo. E é isso aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Valeu!